Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Esse é o hito original, DJ Kamikaze, pô! Chegou a sua hora, mulher, tu vem preparada Chegou a tua hora, mulher, tu vem preparada Nossa, nossa, você tinha aqui na Gompirraja 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 Foi na festa de faculdade que tudo aconteceu Eu te comi, ele te comeu No final das contas não sabe fazer doido porque Eu te comi, ele te comi No final das contas não sabe fazer doido porque Foi na festa de faculdade que tudo aconteceu Na festa de faculdade que tudo aconteceu Eu te comi, ele te comeu Eu te comi, ele te comeu Esse é o único original, DJ Kamikaze Eu te comi, ele te comeu Eu te comi, ele te comeu